Ser veloz faz-me sentir vivo A pulsação mostra sentido Só vais vencer se eu deixar É o destino que vais colher Ouço-te a respirar Vejo-te a chegar Consigo sentir o vento a enfurrar Vê se me apanhas quando estou a correr Estás atrás, vais deixar de me ver Ouço-te a respirar Vejo-te a chegar Consigo sentir o vento a enfurrar Vê como o sol nasce, fogo, os céus e invade A grandeza deste dia vai me levar Yu-Gi-Oh! 5D